Meus amor, bom dia pra vocês. Chegou o grande dia, meus amor. Olha como é que eu tô com a cara amassada. Acabei de abrir o olho, acabei de acordar. Então, vou arrumar a cama. Já tá separada a roupa. Chegou o grande dia. E eu vou tomar meu banho agora pra começar a produção pro grande dia. Claro que eu vou chegar bem arrumada, né? Nessa gravação abençoada que vai ter hoje. Eu vou arrumar a cama aqui, tá? Levantei... Eu tenho aqui... Levantei... Aqui uns 40 minutos pra me arrumar. E eu vou começar a me arrumar já. Tô com o olho grudando aqui. Eu vou lá tomar banho, gente. Meus amor, eu tô quase pronta. O cabelo ainda não deu tino, não. Mas aí eu dou uma mexida nele aqui. Vou descer correndo pro café. Ele vai dar tino aqui. Ele vai ter que dar um jeito aqui. Eu molhei, mas não posso deixar ele seco. Porque se eu deixar ele seco, ele não entra num acordo comigo aqui de ficar bom. Agora eu tô super elegante, ó. Eu botei um terninho rosa. E botei o conjunto preto. Ó. Esse colar eu ganhei de brinde na loja lá que eu comprei a roupa. Eu achei que eu tô simples e bem, bem, bem elegante. Tá bom. Bora, bora pra mesa do café rápido. Pois é, gente, esse cabelo melhor pra ir pelo caminho. Gente, já tomamos café. Até que meu cabelo ficou melhorzinho aqui agora. Depois que eu sentei... Depois que eu sentei aqui na mesa, meu cafezinho ficou... Meu cabelo melhorou um pouco. Vai ter que ir do jeito que é. Porque eu molhei. Molhei pra ser um creme, ó. Pra ser um creminho. Mas tá bonito. E esse creme aqui, esse branquiçado, vai ter que deixar secar sozinho. Até a hora de eu chegar lá. Se eu chegar lá até... Não sei se a gente vai ter um tempinho. Eu vou no banheiro e dou uma molhadinha a mais. Pra dar um sossego no cabelo. Tá? Pra dar um sossego. Sou toda moderna. Toda empresária executiva das graúdas. Aí, acabamos de lançar. Paty já comeu. Manu já comeu. O Beca já comeu. É nóis, hein? Agora, a gente vai... Vamos no Carrefour. Vamos no Carrefour agora de manhã. E depois a gente vai pra gravação tão esperada. Que eu queria falar com vocês. A gente vai pra lá. Tá? Então, beijo. Gente, a gente já tá no Carrefour. Olha que coisa linda que eu vi aqui. Quer ver? Olha. Vou mostrar umas coisas pra vocês. Tudo assim, embalado. Já lavado e embalado, né? Olha só. Legumes. Todo tipo de legumes. Agora, eu fiquei aqui admirada com o preço dos cogumelos aqui. Cogumelo do Porto. Cogumelo shiitake. Não achei assim caro. 200 gramas. 200 gramas. Olha aqui. Olha aqui. Olha isso. Essas coisas que são caras. Você paga por aí caríssimo. Até 100 gramas. Olha aqui. Pra quem gosta. Meu Deus. O que? Gente, será que é isso aqui? Será que é palmito? Caraca. Palmito. Olha que lindo. Olha aqui o palmito, gente. Nossa, mãe. Olha. Tudo embaladinho. O que é aquilo ali? Será? Carpátio gourmet. Carpátio de alguma coisa. Pupunha. Carpátio de pupunha. Esqueci. Esqueci o que é pupunha. Olha aí. Pupunha palmito. Eu tô vendo aqui escrito pupunha. E aqui tá o pupunha palmito. Ai, quem? Tudo a vácuo. Olha aqui que eu fiquei admirada. É vinagrete. Olha que lindo. Que vinagrete bonito. Pra churrasco. Já vem pronto. A pessoa não tá com calho. E não é caro, não. 4,90. Você só quer fazer um churrasquinho pra duas pessoas. Não quer ficar picando as coisas. Já vem tudo picadinho aqui. Vagem. Eu tô boba aqui. Essa alface aqui é gostosa, gente. Ela é crocante. É alface americana. Ela é crocante. Ela é ótima pra fazer aquela salada cisa. Muito boa. Ai, eu adorei. Adorei tudo que eu vi aqui. Ele já bota lá vácuo. Tudo a vácuo. Pra quem não... Não tem tempo, né? Pra quem não tem tempo e dinheiro também. Porque é um alface. Essa aqui veio coloridinha. Alface roxa no meio. Minha unha tá bonitinha, né, meus amor? Eu que fiz. Nós estamos dando uma olhada. Nós estamos no Carrefour. Comprar o material da prova que a gente vai fazer. A gente vai gravar com um youtuber, meus amor. Tá? Muito importante aqui na cidade. E a gente tá comprando aqui os ingredientes. Vendo os ingredientes aqui pra ele preparar aqui. Fazer uma prova. A gente vai fazer uma prova com ele. Tá bom? Então a gente tá vendo os ingredientes aqui que a gente vai levar. Pra fazer essa prova. Aqui é o Carrefour. Meus amor, que ansiedade que eu tô. Vê se o meu cabelo tá bom atrás, gente. Ah, meu pai, por favor. Dá uma olhada no meu cabelo aí. Não sei se tá bom atrás. Tá bom. Quando eu arrumo meu cabelo assim pra lá e vocês falam que tá bom. Vou assim mesmo. A gente é o cabelo nosso, né? É a nossa descendência. A gente é africana com esse cabelo. Gente do céu. Que ansiedade que eu tô. Olha lá o Bredes e como é que fica atrás, ó. Olha lá. Tá vendo? Do lado, quer ver? Ó. Do lado faz assim, franzido, ó. Tá vendo? Queria mostrar corpo inteiro. Mas a viagem não deu pra trazer tripé nem nada. Deixa eu falar com vocês. Ligaram. Ligaram. Nós não fomos no Carrefour? Aí ligaram da produção lá de quem a gente vai gravar pra gente daqui uns minutos. Pra gente vir pro hotel de novo. Que daqui uns minutos eles já tão mandando carro vir buscar a gente aqui na porta do hotel. Então, a gente tá aí esperando. Tô contando uns minutos. Não tava nervosa. Não tava nervosa. Agora fiquei um pouquinho. E tô aqui limpando a tela do celular, o negócio do celular, pensando que tô limpando com álcool gel que eu passei. Tô limpando com shampoo do hotel, pensando que eu tô limpando a lente do celular. Falei, meu Deus do céu. O negócio não limpa. Era shampoo. Aqui tá escrito. Dois em um. Shampoo e condicionador junto. Então, tava de vez de estar limpando. De vez de eu estar limpando a lente do celular. Com... Pensando que era álcool gel, era shampoo com condicionador. E tá, eu limpa, 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 limpa. O negócio não limpa. Eu passei um creme. Como vocês sabem, o meu cabelo não tá cacheando muito. Eu falei com vocês que essa viagem não foi nada fácil. Foi uma correria. Assim, já tava tudo programado. Mas as coisas foram complicando na última hora. Na hora da gente resolver as coisas. Aí... Graças a Deus, no final deu tudo certo. Mas antes de dar certo, nós passamos aquela adrenalina. Aquela... Aquela... Aquela coisa, né? Então, agora, eu tô aqui nos últimos minutos. Nos últimos minutos aqui, esperando... Esperando pra gente ir pra gravação. Aí eu quero mostrar pra vocês aqui, mais ou menos... Vamos supor... A gente teve... A gente comprou... Né? A gente comprou... Uns ingredientes aqui. Compramos ingredientes aqui pra gente ver... Pra levar. A gente tem que levar uns ingredientes que vai fazer parte dessa gravação. Inclusive, eu não posso esquecer um que tá dentro da geladeira aqui. Carregador de celular, eu não vou levar. Vou levar uma... Tô levando uma bolsa, né? Com a muda de roupa ali. Porque... Se sujar uma, eu tenho a outra. Não vai ser uma coisa. É assim. Demorada, mas a gente vai... De repente, se suja uma roupa. Ou até pra gravação mesmo, se a cor da roupa não combina com... Porque essa gente tem toda a produção, né? A gente grava do nosso jeito. Essas pessoas não. Essas pessoas mais experimência, mais tempo. Assim, eles têm equipe de gravação, essas coisas. Então, às vezes, de repente, tem até cor de roupa que fica melhor no vídeo. Outras não. Então, tô levando uma muda a mais. Uma roupa mais clara. Eu ia até com outra roupa. Eu ia botar uma blusa branca. E a calça também ia ser outra. E o casaquinho também ia ser outro. Como aqui tá... Não tá calor. Mas também não tá aquele frio demais da conta. Eu botei ali um cachecol. Botei uma muda a mais. O sapato vai ser o mesmo. E resolvi botar por baixo, assim, a roupa toda preta. A roupa toda preta. A gente vai gravar. A gente vai gravar. E, de repente, você se vê ali da disfarça. Né? Outra coisa. Eu vou dar uma olhada nessa sobrancelha aqui agora. Eu vou dar um retoquezinho nessa sobrancelha. E pronto. Só tô aguardando os minutos final. Só tô aguardando os minutinhos final. Pra gente ir. Tá bom? Daqui a pouco, quando eu tiver saindo, eu volto aqui. Já pra mostrar pra vocês. Tá? Que a gente tá saindo. Até pra chegar a hora de gravar, a gente passou um pouquinho... Um pouquinho de agitação aqui, que a gente tá aguardando os minutinhos final. Até agora eu tava toda tranquilinha, né? Ainda tô ainda mais. Dá um... Dá um... Uma ansiedadezinha nos últimos momentos. Esperar aqui. Pronto, gente. Já tô no Uber. Já tamo indo pro nosso destino. E agora... É... Agora... O coração palpitou um pouco. Mas já tô tranquila. Assim que eu entrei aqui no carro, eu fiquei assim, palpitante. Mas... Já tô acalmando, porque... É... Tem que tá calma. Tem que tá tranquila. Tem que aproveitar. Tem que aproveitar esse dia, esses minutos, né? Porque aonde a gente vai, a pessoa, assim, tem... Tem um tempo corrido também. Tem outras coisas pra fazer. Tem outras coisas pra gravar. Com mais pessoas, eu acredito, né? E agora... A gente já tá chegando. E vocês só vão ver agora... Só quando eu estiver lá. Eu vou gravar agora só quando eu estiver lá. E vocês vão conhecer. Né? Vocês vão conhecer. Quem não conhece aí no meu canal... Muita gente conhece já. Mas quem não conhece aí do meu canal... Essa pessoa vai passar a conhecer agora. Tá bom? Então agora... A gente já tá a caminho. Eu só gravo lá. Já tomo indo pra casa... Tá? Da pessoa que a gente vai gravar. Tá bom? Beijo, meus amor!